O que é que ele pula assim? Alguém? Olha isso aqui, bicho. Com carne? Oi, dito. Bicho é folgado, velho, hein? Tá na mão, dito. Fica a mão igual o rapaz fez lá. Eu tô filmando agora que eu vou colocar o cenouro em pegadinha do Faustão. Olha como sofre pra comer. Olha o copo. Essa feiada marrom lá atrás aí. É só porque ele quer defender a comida dele. Eu tô dando, Zé. Não tô defendendo nada lá. Tchau, tchau. Não dá agora Marmota 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 Caiu, Rabê Não acende nem Marmota 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 Marmota